Boa tarde a todos, boa tarde, Barreta. Estamos de volta com o nosso quadro Dependência Química aqui no programa Tolerância Zero para falar um pouco e dar orientação sobre esse problema gravíssimo que é a dependência de álcool, de drogas, que atinge em torno de 5,6% da população brasileira. É isso mesmo, existe uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo que aponta que 5,6% da população brasileira é dependente de álcool e outras drogas. Isso é um número muito alarmante, muito grande, a gente trazendo isso para a expectativa do nosso estado, Sergipe, nós estamos falando que tem aproximadamente 100 mil dependentes de droga. É muita gente precisando de ajuda, as famílias sendo impactadas e hoje a gente vai falar um pouco da modalidade de tratamento do Clínica Dia. É um modelo de tratamento que antecede a internação para pessoas que já fizeram o uso e o benefício do tratamento ambulatorial e não conseguiu uma evolução terapêutica para diminuir o uso de drogas ou parar o uso de drogas. A gente recomenda e indica uma modalidade de tratamento de Hospital Dia, de Clínica Dia, onde esse paciente é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, de acordo com a necessidade que ele precisa, mas em vários dias da semana ele tem um cronograma para poder seguir na nossa instituição ou na instituição onde ele está sendo acolhido nessa modalidade. Ele passa o dia em atendimento psicológico, em atendimento psiquiátrico, em atividade física, em alguns casos acompanhado por uma nutricionista. A gente monta um programa terapêutico com a nossa equipe multidisciplinar específica para aquele indivíduo que precisa de um cuidado mais supervisionado, um período mais prolongado de acolhimento no ambiente protegido, sem uso de drogas, para que ele possa se reorganizar e se beneficiar dessas terapêuticas, seja de atendimento médico, atendimento individual, a prática de atividade esportiva, uma alimentação saudável. Aos poucos ele vai se recondicionando, ele vai se reorganizando para que evite uma possível internação e que ele precise se excluir ou se afastar das atividades cotidianas, como o trabalho, estar com a família, mas é importante que ele tenha um cuidado mais intensivo e para esses casos a gente indica essa modalidade que evita a internação, que é a modalidade da clínica dia. Você tem dúvida, tem alguma informação que a gente pode te ajudar, perguntas, mande mensagens nas nossas redes sociais, aqui para o programa Tolerância Zero, que a gente na próxima semana pode trazer alguma informação que pode ajudar um familiar ou um amigo que sofre com esse problema que é a dependência química. Um abraço e até a próxima semana. Tchau.